E aí bora lá continuar aqui com a jogatinha do Farquay 3 né vamos continuar a missão que eu parei no episódio passado eu acho que eu eu acho que eu parei daqui no episódio passado né porque quando eu fui continuar o jogo voltou lá fora do bunker ainda aí eu tive que vir tudinho de novo até aqui mas acho que foi daqui o último episódio que não foi coisinha foi pouquinha coisa de diferença eu olhei que eu levei um maior susto ali com o jacaré a folha aqui mesmo tanto que a gente cai daqui então ficou um pouquinho mais pra frente mas tá valendo eu tenho que começar a sair por aí caçar eu tenho que nem como passar eu parei daqui de eu parei daqui mesmo eu tenho que passar dois botões, fácil oh vamos lá 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 e aqui vai ah 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 tudo isso é pra água subir Deixa eu ver se vai ter algum lugar aqui para eu ir... Ou eu tenho que voltar na zona por baixo? Eu tenho que voltar na zona por baixo Tem que ser rápido O que? E ai? O que é? Eu tenho que voltar Eu tenho que voltar Eita Nossa Tudo isso só pra subir e descer de novo Entrei na sala do tesouro Ponto de controle Não é interessante que tinha dado um ponto de controle Acho que não Acho que não foi ponto gravado Tinha que ser a mesma coisa 29 Tá cheio de cobra aqui pelo jeito É isso que eu estou procurando? É porta da pússola É porta da pússola, não é? Eu tenho que vender os espólios velho Eu tenho que vender os espólios Eu tenho que vender os espólios Eu tenho que vender os espólios Desenvolvido Desenvolvido O que é isso? O que é isso? Desenvolvido 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 É É É só isso A missão? É para eu ter finalizado no vídeo passado Pule para o Buki de novo Não está falando com o cara Vai ter que ir falar com ele de novo Ah, aqui na frente está a missãozinha do macaco Macaco V, Macaco Bum Já que eu tô aqui perto, eu vou fazer isso daqui Vamos ver qual que é desse macaco aí Habilidades de ganhos Tá aqui na frente? Poxa, tem alguém ali na frente, não parece? Vamos ver Tá louco? Poxa, é uma louca que eu tô escondido? E aí fi, qualquer boa Ei, eu sou Jason, você está procurando por mim? Ótimo, Herc Isso é para o Hercules ou algo? Não cara, meus pais eram pacifistas Oh, porra Oh não, não, não O que? O que? O que? O que? O que? O cara com um explosivo no macaco, velho? Explosivos? Não Defusa o coco Ele flui em torno de esses monqueiros Isso vai esconder esses pequenos Olha a bomba Olha a bomba Fire in the hole Fire in the hole Vai oh con dios Vai oh con dios Não Não Espera, ele está Não Mano, ele deve ter tomado essa besta Isso é incrível Ah Então Eu definitivamente tenho trabalho para você Sim Os piratas têm suas mãos em algumas diamonds de Boa Cico Mas, nossos amigos rebeldes precisam mais, certo? Claro O Rakia poderia vender para as suprimentos Sim, eu já enviou Snowflake e Bubbles depois deles, mas eles são MIA Claro que estou Então eu preciso de você Descubra-se em aquele velho templo E coloque essas diamonds, ok? O que? Diamante sujo Eita porra Oxe que susto velho Meu Já Caramba velho Que susto E olha que eu sabia que o bicho estava ali Mas não que ele ia estar bolado correndo daquele jeito Tem pior que tem uma torre de sinal aqui velho Acho que depois dessa missão eu vou lá nela Vamos apelar ela Falta Quuta E aí? Oh my god! Who the fuck is that? Sai! I'm coming for you! Let's see what's going on. Generalmente, you're just looking. Let's go. There's a cobra here. I must be losing it. You got this man. You got this. You got this man. You got this man. Ah, tem um maluco ali em cima. Um franco atirador. Não tem aqui. Tem outro aqui. Não? Tudo bem, vamos lá. Esse lugar está ficando um pouco louco, até mesmo para mim. Seguro para interagir? Acho que o que tem aqui. Sei lá, parece que ele fez alguma coisa ali, mano. Ele vai me ajudar. Você conseguiu isso, cara? Você conseguiu isso? O pior é que eu não vejo ninguém ali. É complicado. Provavelmente se eu cair aqui, a bala começa. Eu vou lá! 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 Deixe seus olhos abertos! Ele lascau pra caramba! O pior é que eu tenho que subir! Ele não foi nada Você pode fazer isso Você pode fazer isso E de novo eu não matei aquele ali Apareceu o R2 pra mim Ok, aqui nós vamos E aí, como é que eu subo? Tem cobra aqui perto, estou escutando Não tem nada a se preocupar Granada Bora Cadê? Como é que eu continuo subindo isso daqui? Bom, não ia mais por aqui Aqui Essa é por ali Não, é por onde? Eu não estou vendo nada Já que eu não sei por onde eu vou subindo isso daqui Tudo bem Aqui nós vamos Aqui Vamos ver se eu consigo matar esse cara aqui Acho que não vai lá não Como está acontecendo? O que é que acontece? Exato! Eu esperava que eles fossem deixando seu lado Vem cá Não vou derramar Como é que eu subo isso daqui? Tudo escuro, velho. Como é que eu saio isso? Estou muito difícil... Eu vou ficar bem... O que está fazendo isso? Você pode fazer isso! Não é nada! Where the fuck did he go? Alright, you want to keep playing hide and seek? We need him Caramba, I want to discover how good I can get there Why did he get here? Why did he get here? Oh fuck I don't know I have to go outside Let's go outside I don't know You got this man? You got it I'll take these two guys here You can do this What the? I have to find out what I can get here I can get here I can get here What the? What the? I can do this 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 Alright Here we go I can do this I can do this I can do this Al혀 It's obvious Don't go on If you have somebody That's a discount You need to take astyle ? It takes time Ah, que rouba os diamantes. Vai, 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 vai! Vai, Kim! Boa! E aí, gay? Só isso! Saco de diamantes! Fuja do tempo. Não tem nenhuma tirolesa aqui, não. Não tem nada. Bora, desce, desce! Tô preso! Tô preso em algum lugar! Não é possível! Ah, velho, eu tô preso! Ah, velho, tá bom! Patrícia! Vem! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Quase. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vou esconder isso aqui O que? O que é isso? Vai colocar os diamantes aqui? Não, venta O que vai falar com esses sujos aí? Não, mas deixa eu fazer uma coisa aqui primeiro Vou fazer uma coisa pra mim passar na loja e vender as coisas Tá A bolsa tá cheia Tá atrapalhando o loot Isso aí é louco Bad town Tem isso aqui, fi Obrigado Essa aqui a zona é doideira Caramba, eu não posso vender tão bem Mas que saco O jogo é muito ilimitado Coitado Ai Deixa eu olhar com o preso aqui Aguento mais tempo É, essa aqui que é melhor E É mais um traço de vida Pronto 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 Criação Criação tá osso Pronto, faz aí Mulherão no espaço O que eu preciso pra aumentar minha carteira? Aumentar o espaço da minha carteira? Eu preciso matar mais um casuar, velho Eles estão falando aí, mulher louca E o que eu preciso pra aumentar minha carteira? Aumentar o espaço da minha carteira? Carteira Preciso matar mais um casuar, velho Puxando de spoiler, o que eu preciso? Jingo Ah, é isso aí Aquele tipo de cachorro. E vai ter casuário aqui por perto. Que javali. Melhor ter que encontrar no meio do caminho. Ter que encontrar no meio do caminho mesmo. Que isso? Ah, missãozinho. Não vou fazer não. Não agora. Caramba, que merda. Preciso de um carro. Bora. Esticar mais um pouquinho esse vídeo. Que porra é essa? Não fiz nada. Só concluí uma missão. Nossa, essas mortes aqui. Foi um animal que fez isso? Adaga cerimonial. Tá com o cara que foi o bicho que fez isso aí. Tá com o cara que fez isso aí. É humanos mesmo. Tô esc... Tô escutando javali aqui. Ué, porco. Olha. O salto dele? Galinha direito Se assustaram Pode chegar muito perto delas, não, que elas não gostam Nossa, vai não dar, não consigo jogar esse jogo por muito tempo Eu acho que tem urso aqui, meu Esse é o Dingo? Eita porra Sai fora Sai, pê, me solta, sarni Tá vendo que tem um urso aqui, não? Já, eu solto aqui Eita, tá, pê, eu preciso desse bicho aqui Eita porra Sai, pê, segura, segura, segura O urso pegou, velho Que não é quando eu encontro o bicho, o urso vai e me mata, meu filho da mãe Não, na verdade eu acho que provavelmente eu morri de queda, né? Mas também fiquei com nada de HP Que merda, meu Nossa, meu, tudo que é tipo de animo Só tinha animo agressivo ali, velho Só tinha animo agressivo Bom, tinha o Dingo ali, tinha o casual, o urso Caramba E tinha um humano ali também Olha os caras lá, ó Não quer trocar tiro com ninguém, não, velho Na moral Deixa eu quieto Meu, demora muito pra matar um animal aqui Ih, você é louco Demora muito Pô, demorou pra caramba eu matar um cachorrinho daquele Olha a galinha Pera de meio aí, galinha Olha o porco Eu não preciso de porco mais não Barco inimigo Já isso que pegou o Jason de jeito, filho Rapaz Ó, ele tá aqui Ele tá na esquerda Nem mexeu com esse bicho, velho Por causa do ar eu queria Queria pegar um Pelo menos eu consegui aumentar a minha carteira Um bode Meu, pior que tem que tirar aí pra cima Eu preciso de carne de bode pra alguma coisa Carne não Vem, deixa eu ver o meu saco Meu, pior que eu não consigo fazer nada, meu Tudo cheio Ah, acendi mais a cura Pode ser daqui Faz logo daqui, filho Pronto Pega Disgustível Ótimo Consegui pegar a pele do outro? Não Pura, Jason Pula essa cerca, Jason Sai, 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 sai Eu vou pegar um carro pra digitar isso até aqui Eu vou pegar um carro pra digitar isso até aqui Esquece, meu Esquece Olha aí E aí, filho Faka é boa Eu vou pegar um carro Eu vou pegar um carro pra digitar isso até aqui Eu vou pegar um carro pra digitar isso até aqui Mas, Chase E aí, assim, eu vou pegar um carro pra digitar Tá, certo? Sim, Sim, Sim Sim, Sim Sim, Sim Sim, Sim 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 O que aconteceu com o tesouro? Muito boa pergunta, jovem Jayce, muito astuto. Bem, o tesouro... O tesouro? Ninguém sabe onde é, não é no barro mais. E o Lin Kong, nossos caras, não sabem onde serão encontrados. O tesouro de Hanson tem sido depois dessa coisa. Mesmo os malditos chaps deram a isla em Nepal, mas ninguém sabe onde é. É o melhor não de tudo, Jayce. Hum? Pega-se. Boa sorte. Sem fazer corpo mole, esse cara não faz nada. Vamos ver qual aqui. É a ideia de como eu tenho uma lanterna. Nem sabia que o personagem tinha lanterna, velho. Ou ele pegou agora, né? E também não mostrou a opção de eu ligar a lanterna. Eu não estou esperando o que aconteceu, velho. Eu não estou esperando o que aconteceu, velho. O que aconteceu com o personagem, velho? Os cintos nunca falaram. Amém. O que aconteceu com o personagem? O que aconteceu com o personagem, velho. Consegui. Ele tivesse um gator e pegue que ele 같아. O que aconteceu com o personagem? Se você gostasse de fazer. Já quis voltar ao nosso personagem, velho. Não tô indo. É um pedaço. Está melhor do personagem, velho. Aqui está você. Aqui está tudo. Deus, faça isso parar. Só um golpe mais. E essa garrafa aqui? Eu não estou vendo. Você está certeza de que estava aqui? Não! Não consigo pegar! Por que eu falo com você? Stopa de me gritar! Eu ainda estou procurando, certo? Mas eu não sou o fã que ficou alto e... Não dá. Eu não consigo pegar. Eu não consigo pegar! No tamanho do que eu vou fazer. Segura, segura, segura! eles espaços agora o é é fechado eu Estou dormindo, não no meio do barbeque agora. Você tem que ficar comprando skin para arma toda hora. Os snipers tem que tomar isso lentamente. Olha o jeito que tem que passar. O filho está muito velho. Agacha filho. Apenas! Peguei! Apenas! Ai! Ai, é sacanagem. Tem cara de todo lado me enviando bala. Meu cara, toma tiros de AK-4712. E de onde ele tem que voltar? Que merda. Os snipers tem que tirar isso de novo. Tem que matar os caras e ficar lateral primeiro. Tem que matar os caras. Os snipers tem que tirar isso de novo. 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 E não tem que tirar isso de novo. Os snipers tem que tirar isso de novo. Os snipers tem que tirar isso de novo. Não des嗎? Os snipers pode ganhar isso de novo. Os snipers não sa Peter segunda arrela estátal. O Sniper eu quero pegar, filho. Não dá pra dar zoom na mira dela Ó Você vai chegar até aqui mesmo? Ó Ó Pega a missão Uma granada Vai filho Tem cobra aí dentro Isso aqui não é cobra não Daqui não é cobra não Pensei que fosse cobra velho Logo um dragão bolado Isso não é crêpido Nada de bizarro Tem que sair daqui não Exer a faquinha Tem que estar em algum lugar para ativá-lo Acha a passagem secreta Acha a passagem secreta Acha a passagem secreta Pior que eu não posso nem pegar Pior que eu não posso nem pegar Vai cair errado aí Tem cobra aqui também Tá viva? Não Carteira cheia A gente vai estar cheio de bicho aqui agressivo Por que eu tenho uma sensação ruim sobre isso? Por que eu tenho uma sensação ruim sobre isso? Bora filho Você está bem Está consciente ainda E a câmera que não pode mexer Eu não estou conseguindo sair daqui Nossa, aqui na minha frente Caramba, meu Caramba, meu Meu, cheio de caixote aqui, eu não posso pegar nada O que é isso? Eu vou fazer outra peça da bolsa Esse lugar está indo abaixo Eu estou pegando fogo, não estou nada Caraca Olha o bug, cadê a arma na mão? Nossa, o jogo está ensinando agora como correr Vamos ficar pegando fogo, vamos rápido assim Vamos Vamos Nossa, todo esse jogo só para ficar montando um arbusto Bora, Jason Ah, vai falar que o Buck já está aí na frente, né? Esperando a gente Ai Ai, ai De novo Você colocou um traqueira para mim, não é? Você tem uma peça favorita Você tem uma peça favorita Ei, deixe de me Você está chamando os filmes agora? Isso é o que você está fazendo? Hector Aparentemente, eu não estou chamando os filmes Então, desmantelar tudo E... Deixa o chão abrir da Gatiché Espera, espera 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 O que é isso, cara? Você está chamando os filmes Ah, você está chamando Ainda estão indo para trás os quadros chato meu fala que eu vou de novo bom, vou finalizando o vídeo por aqui pessoal, uma hora já de vídeo, provavelmente vai ter uns cortes aí, que o bagulho foi louco, forte abraço, falou e é nois